A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora no Jornal da Manhã. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca define apoio aos produtores da região oeste do Pará. Nos destaques da Política, Procuradoria Geral da República aponta Gedel Vieira Lima como líder de organização criminosa. Especialistas discutem em Belém o desenvolvimento sustentável proposto pelo plano Pará dois mil e trinta. Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana CEMOB abre vagas para novos mototaxistas na capital e as regras para habilitação de novos profissionais da área mudaram. Hoje é o dia mundial de combate a osteoporose. A doença afeta uma em cada três mulheres acima dos sessenta e cinco anos. No esporte Clube do Remo já tem dez jogadores para dois mil e dezoito. Atacante Marcão vai comandar o ataque bicolor amanhã diante do Londrina. Aliança Francesa presta homenagem ao centenário da escritura paraense Linda Norcelina e ainda nesta edição música, teatro, dança, shows com artistas paraenses, venda de artesanato e comidas típicas. Tudo isso está na programação da Feira da Beira que promete animar o público hoje no Curro Velho. São sete horas e nove minutos na grande Belém. Muito um dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM hoje sexta-feira vinte de outubro de dois mil e dezessete. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo na sua noventa e três vírgula sete também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã. O Pará é notícia. Promover o desenvolvimento sustentável do estado. Esse é o objetivo do plano Pará dos mil e trinta. A estimativa é de um crescimento econômico de doze bilhões de reais. As ações do programa foram tema de um seminário nesta quinta-feira em Belém. Ouça na reportagem de Yolanda Kinochita com locução de Cássia Nascimento. Há quatro anos municípios das regiões sul e sudeste do Pará como São Félix do Xingu e Tucumã contam com a utilização do cacau como uma alternativa sustentável para recuperar áreas degradadas potencializando o solo para produzir também outras espécies. Detalha Rodrigo Freire, coordenador da estratégia de restauração florestal da TNC, organização não governamental que trabalha para a conservação do meio ambiente. Nossa proposta é justamente identificar áreas que estão degradadas de pasto no sul do Pará, principalmente São Félix do, Tucumã, Brilândia do Norte e outros municípios do entorno, sul do Sudeste do Pará e junto com os agricultores familiares interessados em plantar cacau fazer um planejamento de como eles podem transformar aquela área improdutiva ou até degradada de pastos ruins num sistema agroflorestal com cacau. Então faz só um planejamento de melhoria do solo, adubação, plantio das espécies como o cacau, a banana, que dá sombra ao cacau, mas também dá o fruto, açaí, andiroba, cupuaçu. O sistema agroflorestal sendo bem feito, ele é uma oportunidade financeira e de melhoria de vida muito efetiva, que além disso, garante a restauração florestal. E essa iniciativa vai de encontro com as propostas de desenvolvimento verde na agenda Pará 2030, um programa que já prepara o setor do agronegócio local para práticas sustentáveis com desmatamento zero. De acordo com o secretário adjunto de desenvolvimento econômico, Eduardo Leão, a iniciativa estima um crescimento econômico de duzentos e cinquenta bilhões de reais. No programa a gente contemplou que não vai haver nenhum desmatamento para fazer o crescimento das cadeias da agropecuária, ou seja, toda a área aberta que já tem hoje, então essa área que vai ser ocupada pela pecuária sustentável. A gente tem regularização ambiental, nenhuma lei ambiental nossa permite, por exemplo, o avanço da soja, nenhum desmatamento vai ser permitido, para o avanço da palma de óleo, nenhum desmatamento vai ser permitido, só pode plantar a palma e a pecuária avançar onde já tem área aberta. Isso é premissa do governo. Então isso são os instrumentos que a gente tem para fazer o controle e que esse programa dê certo. A gente vai fazer um crescimento de cinco por cento ao ano no PIB paraense e que a gente alcança em dois mil e trinta um crescimento de quase duzentos e cinquenta bilhões de reais. Nesta quinta-feira especialistas discutiram o assunto no seminário Caminhos do Desenvolvimento Verde na Agenda Pará dois mil e trinta. Márcio Stuttmann, gerente de conservação da TNC, destacou formas sustentáveis de utilizar o solo. A gente tem uma série de projetos no chão junto a produtores demonstrando a viabilidade de uma produção sustentável com restauração, com compensação florestal, cumprindo todos os quesitos legais e ao mesmo tempo aumentando a produtividade com boas técnicas agrícolas. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, Pará dois mil e trinta recebe a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A iniciativa busca investir no setor privado, beneficiando as cadeias produtivas do agronegócio. Com reportagem de Holanda Quinochita, Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca faz encontro em Santarém para definir apoio aos produtores da região oeste do Pará. Os detalhes na reportagem de Miguel Oliveira. O encontro teve como foco as demandas relativas às áreas de agricultura, pecuária e aquicultura na região oeste do Pará. O secretário de desenvolvimento agropecuário e da pesca do estado, Giovanni Queiroz, defendeu a importância da assistência técnica no setor rural, tanto para o pequeno quanto para o grande produtor e ressaltou que agricultura, pesca e pecuária são fundamentais para o desenvolvimento do estado. Giovanni lamentou que a maioria do arroz consumido em Santarém seja importado do Rio Grande do Sul. Principalmente no setor rural, no setor agrícola. Nós somos o melhor estado para se produzir no Brasil. No entanto, ainda comemos aqui em Santarém, arroz, rio do Rio Grande do Sul daqui a quatro mil quilômetros. Isso é impossível continuar. Nós temos que alavortar a economia do estado, a economia agrícola do estado e Santarém faz parte importante desse processo. É a capital dessa região do Baixo Amazonas, mas e por isso essa reunião com todos os setores produtivos para conversarmos sobre agricultura. O encontro contou com a participação de representantes da EMATÉ, Sindicato Rural de Santarém, Cooperativa de Pescadores e Aquicultores do Tapajós e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, além do Banco da Amazônia, principal agente de financiamento da agricultura na região. Até o dia vinte e nove de dezembro, o produtor que está devendo as parcelas do empréstimo pode renegociar o débito com o banco com juros de um por cento ao ano e treze anos para pagar o principal. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política em foco. Procuradoria Geral da República aponta Gedel Vieira Lima como líder de organização criminosa. O irmão de Gedel, o deputado Lúcio Vieira Lima, também é aceitado pela participação nos mesmos crimes. Confira na reportagem de Ricardo Rodrigues da Agência Rádio Web. A Procuradora Geral da República, Raquel Dodge recomendou a manutenção da prisão de Gedel Vieira Lima. No ofício enviado ao STF, a procuradora escreveu que Gedel parece ser líder de uma organização criminosa. Raquel Dodge pediu ainda a abertura de inquérito para investigar o deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel. Para a PGR, há provas de que ele participou dos crimes atribuídos ao irmão. A defesa do ex-ministro de Temer pediu a liberdade provisória para o PMDBista. Gedel está preso desde oito de setembro. Três dias antes, a Polícia Federal encontrou cinquenta e um milhões de reais em dinheiro em um apartamento que um amigo teria emprestado a Gedel. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cotações do dia. Saiba agora as cotações e indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores Paulista, caiu zero vírgula quarenta por cento, fechando com sessenta e seis mil duzentos e oitenta e três pontos. O dólar comercial também caiu, está cotado a três reais e dezesseis centavos e o euro está em queda de zero vírgula trinta e um por cento e vale hoje três reais e setenta e quatro e o grama do ouro custa nesta sexta-feira cento e trinta reais. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio. Sete dezessete. A seguir no Jornal da Manhã. CEMOB abre vagas para novos mototaxistas em Belém e moradores do bairro de Canudos recebem ação itinerante de vacinação. É daqui a pouco aqui da noventa e três vírgula sete a gente volta já. Jornal da Manhã. Minuto da Justiça. Meu mano, minha mana, chegou o mês de julho. Olha, se você for viajar pra outro lugar fora do estado, é vai um pequeno ditinho, é não seja seu filho, não vai ficar na patetice de você dessa latada, de açaí, de camarão, de farinha, disso, daquilo, de peça, gada, de pirarucu e se esquecer de pegar a autorização de viagem da vara da infância, é da juventude, então passe, tem o posto no aeroporto, tem na rodoviária, é, tem na vara da infância também, ali no fórum, então você tem é providenciar isto, e aí, viva este verão amazônico. Meu nome é Paminona Gustavo, você está no programa, escuta, manda o meu recado, um programa do Tribunal da Justiça do Estado do Pará. Cheque Moradia. Quem faz é você, é o povo do Pará. Mais de trezentas mil pessoas já foram beneficiadas com o cheque moradia. Servidores públicos, pessoas com deficiência, quilombolas idosos e pessoas vítimas de incêndio e desabamentos. A obra mais importante é melhorar a vida das pessoas e quem faz essa obra é você, governo do Pará. O ponto de encontro dos artistas é na casa do Gilson. Sexta tem samba do Bilão, sábado a roda de samba é com galo Garnizé e domingo o tradicional almoço com roda de choro. À tarde o palco da casa do Gilson é da MPB. Casa do Gilson, trinta anos de choro, MPB e samba. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu para que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Para saber mais, acesse pa.gov.br A ciência nos leva a novos mundos, entre eles a oitava feira de ciência, tecnologia e inovação. Exposições, debates e um mundo de novos conhecimentos esperam por você e vai ter palestra com o astronauta Marcos Pontes. Oitava feira estadual de ciência, tecnologia e inovação. De vinte e quatro a vinte e seis de outubro na Estação das Docas. Patrocínio Bampará e Sebrae. Realização Sectet. Governo do Pará. Foi dada a largada e o Circuito Banco do Brasil de corrida já começou. Percursos de cinco ou dez quilômetros para adultos e de um quilômetro para crianças. E mais, aulas de yoga, zumba e alongamento para família e amigos. Clientes Banco do Brasil com o cartão Ourocard tem cinquenta por cento de desconto. Acesse circuitobancodobrasil.com.br e faça já sua inscrição. Dia doze de novembro é a vez da etapa Belém. Participe com a gente. Banco do Brasil, mais que digital. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS amanecer com céu claro na região metropolitana de Belém. Ao longo da tarde, aumento da nebulosidade, deixando o céu nublado e a previsão de chuvas fracas em pontos isolados entre a tarde e a noite. Restante da noite, com o céu parcialmente nublado, temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. No Nordeste Paraense, manhã com sol entre poucas nuvens. A tarde, céu variando de parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de chuvas fracas e isoladas entre a tarde e a noite. Restante da noite, com o tempo bom, temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e sete graus. Na Ilha do Marajó, céu variando de claro a parcialmente nublado durante a manhã. Já no período da tarde, predomínio de céu nublado, com ocorrência de chuvas fracas e isoladas no final da tarde e início da noite. Noite, com o céu parcialmente nublado, temperatura mínima de vinte e sete e máxima de trinta e quatro graus. Sete e vinte e um, Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB, abre vagas para novos mototaxistas em Belém. E as regras para habilitação de novos profissionais da área mudaram, como detalha o repórter Felipe Feitosa. A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB, abriu edital para duas mil e oitocentas vagas para mototaxistas que queiram atuar em Belém. As mudanças seguem a Lei Municipal nove mil duzentos e setenta e um, aprovada em abril deste ano. O interessado que conseguir a vaga vai encontrar algumas mudanças, como explica o diretor-geral da CEMOB, Gilberto Barbosa. A questão do contrato, que era um de dois anos, passou a ser de seis anos. Aumentamos a potência do veículo, que foi reclamação dos próprios operadores, que era até cento e cinquenta cilindradas, passou a cento e noventa cilindradas. Nós ampliamos a vida útil do veículo de cinco para sete anos. Como você tinha uma lei que delimitava o contrato há dois anos e essa é de seis, com possibilidade de renovação, você é obrigado a lançar uma nova licitação e que todos os atuais permissionários terão que participar. As modificações foram explicadas em um encontro que reuniu prefeitura e mototaxistas. Parte deles desaprova as alterações por conta de quem já está na função, passará novamente pelo processo legal, até conseguir permissão para atuar. O mototaxista Tony Nascimento trabalha sete anos na carreira. Para ele, o edital prejudicará quem está na função. Estou começando do zero. Isso não era para nós fazer. Isso era para os mototaxistas que estão entrando hoje, que vão se legalizar hoje. Caso o mototaxista não participe do edital, ele não poderá fazer o transporte de passageiros. O funcionário público, Hélio da Silva, que utiliza frequentemente o serviço de mototaxi, acha importante que os profissionais da área sejam legalizados. Eu acho que é mais seguro para todos nós, né? Porque você não sabe quem é quem, né? Vai subir em cima de uma moto, a pessoa pode até ser um assaltante e estar dispassado de mototaxista, né? É meio complicado. O edital prevê a seleção em duas etapas. Caso haja procura acima das duas mil e oitocentas vagas, os principais critérios de desempate são menor número de pontos na carteira e tempo do veículo. Os vencedores do edital poderão atuar por seis anos, renováveis por mais seis anos. A entrega dos resultados será até o final deste ano. Os interessados podem se inscrever no site belém ponto PA ponto GOV ponto BR barra CEMOB. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Moradores do bairro de Canudos recebem ação itinerante de vacinação. Cerca de quinze vacinas estão sendo disponibilizadas. O atendimento segue hoje a partir das oito horas da manhã. A repórter Yolanda aqui no Chita tem os detalhes. O atendimento na unidade itinerante iniciou no bairro de Canudos. Márcio Silva e a filha foram os primeiros a chegar e não demorou muito para ele receber uma boa notícia. A doutora falou que ela não precisa, né? Porque tá tudo certinho já. Ou sim, mais tranquilo, graças a Deus. Gostei, foi muito bom aqui o atendimento. O comerciante Tassiano Moura aproveitou para garantir a saúde dos filhos. Todas as vacinas que tem pra fazer, a gente tem que atualizar, né? Quanto mais a gente puder evitar qualquer risco, né? A ideia é mais ou menos essa, né? Evitar qualquer tipo de risco. A gente para de trabalhar atrás para poder deixar tudo bem atualizado. Com o objetivo de facilitar o acesso da população de áreas distantes das unidades de saúde às vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, a Prefeitura Municipal de Belém começou a disponibilizar a unidade móvel de vacinação. Detalha a Leila Flores, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SESMA. É uma unidade móvel de vacina onde nós temos a oportunidade de levar vacina às áreas de difícil acesso ou áreas que não têm a cobertura de unidades de saúde. Oportunizando assim a população de se prevenir das doenças preveníveis por vacinação. Onde precisa estar levando a vacinação, a gente vai estar com a nossa sala de vacina móvel atendendo a população. É oportunizar a vacinação e atualização de calendário, né? Geralmente as pessoas, às vezes, por estarem em áreas onde o serviço de saúde é um pouco distante de suas residências, elas nem sempre têm a oportunidade de estar indo. E às vezes tem pessoas que não têm essa oportunidade e a unidade de saúde, esse serviço vai chegar de uma maneira mais fácil para que a população tenha acesso. A unidade itinerante facilitou a ida da dona de casa, Nayara Amaral, até o posto. Ela está grávida de sete meses. Bom, é muito melhor porque fica bem próximo da minha casa. Como em Canudos, a gente não tem um posto de saúde, eu preciso procurar em outros bairros. E nesse caso aqui, próximo é bem melhor, tanto para o meu horário, da minha rotina, no meu dia a dia e até mesmo para eu não precisar ir para longe. Cerca de quinze vacinas estão sendo disponibilizadas. Entre elas, rotavírus humano, febre amarela, tríplice viral, hepatite A e B, além do HPV. No bairro de Canudos, o atendimento segue até hoje, de oito da manhã até o meio-dia, na travessa segunda de Queluz, entre Silva Rosado e Américo Santa Rosa. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. E a partir das dez horas de hoje, os candidatos que vão fazer o exame nacional do ensino médio, do Enem, neste ano, poderão consultar o cartão de confirmação da inscrição, que contém informações como o local onde ele fará a prova. O acesso ao cartão pode ser feito na página do participante e também no aplicativo do Enem para celular. Para acessar o cartão, é preciso fornecer o número do CPF e a senha cadastrada durante a inscrição do Enem. Além do local de prova, o documento também informa o número de inscrição, a data e hora das provas, a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos ou especializados, caso tenham sido solicitados. Jornal da Manhã. E a comunidade de São Sebastião, no bairro da Sacramenta, realiza ação de cidadania em parceria com o Ministério Público Estadual. O principal objetivo, além de prestar serviços diversos, é reforçar na população a importância da certidão de nascimento, como detalha o repórter Marcos Aleixo. De acordo com o Ministério Público do Estado, a ação de cidadania nesta sexta vai distribuir cerca de oitocentas senhas para atender a população mais carente do bairro da Sacramenta. Além de diversos serviços que vão ser disponibilizados, está o registro de nascimento. Daí o tema, o registro de nascimento e os direitos de cidadania. Como detalhe, o promotor de justiça, João Galberto dos Santos, do Ministério Público do Estado. O documento base para que você consiga confeccionar todos os demais documentos que derivam dele. Porque esse é o primeiro documento. Sem a certidão de nascimento, podemos dizer que a pessoa não existe para a sociedade. Ela pode até existir fisicamente, a existência dela pode ser provada por outros meios, mas para que ela tenha acesso a políticas públicas, essa certidão de nascimento tem que existir. A pessoa tem que ter esse documento, né? Aí ela parte para tirar os demais. A representante da Pastoral Familiar da Paróquia de São Sebastião, do bairro da Sacramenta, Amélia Cabeça, fala das dificuldades das famílias que habitam o bairro. Por isso, a comunidade resolveu promover a ação de cidadania junto com o Ministério Público. É um trabalho que ele vai somar as comunidades que estão muito carentes lá na Sacramenta, né? Então a nossa paróquia vai ter uma localização ali na Sacramenta de famílias carentes. Então, em virtude disso, a gente fez essa parceria com o Ministério Público e mais a Polícia Civil para justamente tentar ajudar essas famílias que muitas vezes não conseguem tirar a cidadania de nascimento dos filhos, muitas vezes não conseguem corrigir a cidadão e tirar uma segunda via da identidade porque já é par nessa segunda via. Então, em virtude desses fatos, a gente resolveu fazer essa parceria com o Ministério Público. O nosso pai, o padre Pedro, se mobilizou junto com a pastoral familiar para a gente desenvolver esse trabalho. Anote aí, a ação vai acontecer pela manhã de oito ao meio-dia na paróquia de São Sebastião, localizada na Avenida Senador Lemos 3880, no bairro da Sacramenta. Quem quiser informações pode ligar para o telefone 3264 9060. Os serviços que vão ser oferecidos são de emissão de certidão de nascimento, retificações de registro de documento, segunda via de registro de casamento, nascimento e óbito, todos gratuitamente. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. São sete horas e trinta minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Clube do Remo já tem dez jogadores para 2018. E atacante Marcão vai comandar o ataque Bicolô amanhã, diante do Londrina, é daqui a pouco, na noventa e três vírgula sete. A gente volta já. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, onze e trinta e oito da manhã. Maré Baixa, seis e trinta e seis da noite. Em Bragança, Maré Alta, onze e onze da manhã. Maré Baixa, cinco e quinze da tarde. Em Mosqueiro, Maré Alta, onze e quatro da manhã. Maré Baixa, cinco e quarenta e três da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodó, Maré Baixa, duas e treze da tarde. Maré Alta, oito e quatro da noite. Sete e trinta e um. Jornal da Manhã. Esporte. É hora do esporte no seu Jornal da Manhã. Clube do Remo. Já tem dez jogadores aí para dois mil e dezoito. E a torcida, é claro, vai contar aí com a atuação deles para um bom desempenho ano que vem. Atacante Marcão vai comandar o ataque bicolor amanhã diante do Londrina e a torcida bicolor torcendo aí para que o papão, né, se mantenha na Série B. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Manhã com Alexandre Santos. Bom dia, Alexandre. Bom dia pra você, Elan Ferreira. Aquele abraço pra galera e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Daqui a pouquinho, todos os detalhes sobre o novo Clube do Remo que promete muito em dois mil e dezoito. E no Paissandu, o atacante Marcão vai comandar o ataque no jogo de amanhã. Por hora, momento do esporte amador. Minha terra natal, município de Soure, promove primeiro festival de Cavalo Marajoara. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. O primeiro festival de Cavalo Marajoara começa hoje e vai até domingo no município de Soure. Na programação, destaque para o Enduro do Cavalo Marajoara, prova com mais de trinta anos de tradição e um percurso de cento e sessenta quilômetros. Outras modalidades que estão nesse festival são Corrida do Cavalo Marajoara, Luta Marajoara, Basquete a Cavalo, Corrida de Búfalos, Enduro de Ciclismo, Prova de Sela Rápida e Corrida de Argolinha. Estarão participando das provas representantes dos municípios de Cachoeira do Orari, Salvaterra, Santa Cruz do Orari e Soure. A Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado está apoiando o evento e a secretária Renilce Nicodemos fala sobre o resgate desse festival. Há mais de oito anos esse evento não acontece no município e a convite dos moradores, a convite do prefeito, nós tivemos a felicidade de ir em parceria e está hoje realizando essa maravilha para o município do Marajó. O objetivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer é resgatar a cultura marajoara por meio do esporte, ver e praticar as modalidades naturais da região. Renilce fala também sobre as atrações do evento. Nós vamos ter um carimbó marajoara, vai ter a gastronomia típica da região, né? Vai ter uma praça de alimentação, suane batidão, as atrações folclóricas do município. Mano Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Ontem à noite, quatro jogos no complemento da vigésima nona rodada da Série A. O Vitória perdeu em casa de três a dois para o Atlético do Paraná. O Palmeiras ganhou da Ponte Preta de dois a zero. Esporte Recife e Santos empataram em um a um. E o Flamengo goleou o time do Bahia quatro a um. Na classificação, o Corinthians segue líder cinquenta e nove pontos. Depois, na segunda posição, o Grêmio. Na terceira, o Santos. E na quarta, o Palmeiras. Todos empatados com cinquenta pontos. O Cruzeiro é o quinto colocado com quarenta e sete. E o Flamengo já é o sexto com quarenta e seis. Os quatro últimos, Ponte Preta trinta e dois, Curitiba trinta e um. O Havaí é o vice-lanterna com trinta e um. E o Atlético de Goiás, o Lanterninha, vinte e seis pontos. Campeonato Brasileiro da Série B. Quatro jogos abrem hoje a trigésima primeira rodada. Guarani e Juventude. O Náutico recebe o ABC. O CRB enfrenta o Boa Esporte e o Ceará joga com o Figueirense. Amanhã, o complemento da rodada com destaque para Paysanduê Londrina, às quatro e meia da tarde, no Estádio do Café. Federação Sorteia Arbitragem para a segunda rodada da Segundinha. Bruno Barbosa. A Federação Paraense de Futebol já fez o sorteio da arbitragem que vai apitar as partidas da segunda rodada do Campeonato Paraense da Segunda Divisão. E, finalmente, as equipes do Grupo A1 vão estrear neste final de semana. A rodada começa no sábado com três partidas, todas elas começando três e meia da tarde. No Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão tira dentes e parauapebas com Andrei da Silva e Silva, Luiz Diego Nascimento Lopes e Jonathan Leone Lopes. No Estádio Mamazão, na Ilha do Alteiro, tem Carajás e Isabelense, com Nadilson Souza dos Santos, Ducival da Silva Brito e Anastácio da Silva Borsen. E no Estádio do Souza tem Vila Rica e Gavião KKTG, com Raimar, Clemer, Rezende e Ferreira, Dimiuri das Chagas Cardoso e José Maria Pereira Barbosa Jr. No domingo, outros dois jogos. Nove e meia da manhã, no Mangueirão, Esporte Belém e Tunaluso, com Gleidson Heron dos Santos, Elcio Araújo Neves e Renato Gomes da Silva. E às treze e meia da tarde, no Mangueirão, tem Paraense e Santa Rosa. O apitador central é Rafael Rodrigues da Silva. Auxiliar número um, Márcio Gleidson Corrêa Dias. E a auxiliar número dois é a Nayara Soeli Ribeiro Costa. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Remo. Depois de tudo resolvido entre o presidente do Remo, Manoel Ribeiro, e Milton Campos no setor de futebol, as providências já estão sendo tomadas. Milton Campos já teria dez jogadores apalavrados para a próxima temporada. Dois executivos na agenda. Um é o Maico Gaúcho e o outro é Gustavo Mendes. E dois treinadores na Mira do Remo. Neida Mata é um deles e o outro Ailton Ferraz. A apresentação dos azulinos após as férias já está definida. Dia seis de novembro, todos voltarão aos treinos para a campanha do próximo ano. Campeonato paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série C. O técnico Marquinhos Santos pretende colocar em campo amanhã a seguinte formação diante do Londrina, às quatro e meia da tarde no Estádio do Café. Emerson, Ayrton, Perema, Diego, Ivo e Peri, Renato Augusto, Nando Carandina, Augusto Recife e Fábio Matos, Caion e Marcão que vai comandar o ataque no posto de Bergson que está suspenso. Paissandu e Londrina já jogaram seis vezes. Duas vitórias para o Paissandu, duas para o Londrina e dois empates. O jogo Paissandu e Criciúma mudou de data passando de sábado vinte e oito para sexta-feira vinte e sete em Belém do Pará, na Curuzú. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Valeu Alexandre aí pelas suas informações e um bom trabalho pra você. São sete horas e quarenta minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. A Aliança Francesa presta homenagem ao centenário da escritura paraense Linda Norcelina. E ainda, nesta edição, música, teatro, dança, shows com artistas paraenses, venda de artesanato e comidas típicas. Tudo isso está na programação da Feira da Beira. É daqui a pouco, na noventa e três vírgula sete. A gente volta já. Jornal da Manhã. Oi, ouvintes da Cultura. Nesta sexta, eu estarei lançando o meu CD por Chiru Roque, junto com a banda Coisa de Ninguém, no programa Conexão Cultura ao vivo. Às doze horas da manhã, transmissão rádio, TV e Portal Cultura. Não perca a reprise da série Diários da Floresta. Uma das obras selecionadas no edital Cultura de Audiovisual. Dia vinte e três de outubro, quinze para as onze da noite, logo depois do Roda Viva, na tela da TV Cultura. Realização Floresta Cine Vídeo. Patrocínio Ansine. Fundo Setorial do Audiovisual. Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Cultura Rede de Comunicação. Governo do Pará. Olá, eleitor de Belém. Você já fez o seu cadastramento biométrico? Para a sua comodidade foram montados nove postos. Conheça os locais. Central de Atendimento ao Eleitor, na Pedreira. O FPA, no Guamá. O Ação Francisco, ao lado do TRE. Galpão 10, da CDP. Nos shoppings Castanheira, Grão Pará e Parque Shopping. E ainda temos postos de cadastramento em Coraci e Mosqueiro. Então não perca tempo, vamos comparecer. Cadastramento biométrico. O fucano de Belém está na ponta do dedo. Você ouve Jornal da Manhã. Pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Jan Charnot, Nego Nelson e Salomão Habib no show Rio Belém. Encontro de Violões. Participações especiais Pedro Viana, Lani Cavalero e Pedrinho Cavalero. Nesta terça, oito da noite, na Oficial do Belém Hall. Informações 99270-7915. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. A sonoridade dos gêneros musicais paraenses em mini documentários. Sonora Pará, na interprogramação da TV Cultura. Realização Cultura. Rede de Comunicação. Governo do Pará. Cadê a Berlinda? Tecnologia para encontrar. Baixe o app que mostra a localização da Berlinda nas doze procissões do Sírio de Nazaré. Com sensor de proximidade, rotas alternativas e versão em inglês. Acesse cadeiaberlinda.pa.gov.br. Prodepa, Governo do Pará. O Propaz Enem Digital está de volta para ajudar você a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Propaz Enem Digital. De quarta a sexta, oito da manhã e cinco e meia da tarde. Com reprise todo sábado, oito da manhã, na tela da TV Cultura. Propaz Enem Digital. Realização Cultura. Rede de Comunicação. Governo do Pará. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. Do sudeste paraense, amanhecer de céu claro, tendo a parcialmente nublado pela manhã. Sendo que para a porção norte da região, há previsão de chuvas fracas e isoladas. No decorrer da tarde, grande parte da região ficará com o céu nublado. Noite de tempo estável. Temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e três graus. No sudoeste do estado, durante o período da manhã, céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado, principalmente para a porção mais ao norte dessa região. Ao longo da tarde, o céu tende a ficar parcialmente nublado. Noite de tempo bom. Temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e dois graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, período da manhã com céu variando de claro, a parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas fracas em pontos isolados para o Baixo Amazonas. Para a tarde e noite, céu parcialmente nublado e sem ocorrência de chuvas significativas. Temperatura mínima de vinte e três e máxima de trinta e quatro graus. Sete e quarenta e cinco. Trânsito, no Jornal da Manhã. Vamos saber como é que está a agitação no trânsito nesta manhã de sexta-feira, fim de semana, está chegando. Yolanda, que nos sinta informando os ouvintes. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Erlan. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Erlan, como já é de se esperar, trânsito bem complicado na capital paraense. E esses transtornos já iniciam lá na BR-316, quando as obras de prolongamento da Avenida João Paulo II, lá no viaduto de Ananideua, que já está deixando a BR nos dois sentidos super engarrafada. Quem segue viagem rumo ao centro de Belém, tem como alternativa desviar pela Independência ou Mário Covas. Mas ainda assim, para esses condutores, lá na Independência, próximo da Mário Covas, a lentidão volta a acontecer. Isso já é um reflexo do congestionamento na Augusto Montenegro, mas basta ter paciência, que após Augusto Montenegro, Erlan, centenário, já apresenta um fluxo normal. Já na Almirante, a lentidão acontece entre o complexo viário do Entroncamento e a Tavares Bastos. Duque de Caxias, também segue com um fluxo intenso, sem sinais de grandes congestionamentos. Agora, mais lá para o centro da cidade, na Avenida Nazaré, o tráfego flui normalmente, somente entre Quintino e Generalíssimo, há um pouco de lentidão, devido ao trecho escolar, mas nada que cause um grande transtorno na via. Agora, vale destacar que, nesta manhã, na Travessa Vileta, entre Rômulo Maiorana e Almirante Barroso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, já está orientando os motoristas para a mudança de sentido da via, que passa a ser sentido bairro Pedreira Marco. Essa já é uma ação educativa, está preparando os condutores aí para a implantação do binário Vileta e o Maitá. Yolanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Obrigado, Yolanda, pela sua participação e um bom trabalho para você. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Hoje é o dia mundial de combate à osteoporose. A doença afeta uma em cada três mulheres acima dos sessenta e cinco anos. Saiba como se prevenir na reportagem de Carolina Cassola, da Agência Rádio Web. O dia mundial da osteoporose é lembrado nesta sexta-feira, 20 de outubro. Ela afeta cerca de dez milhões de brasileiros, segundo a Abraço. Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. No entanto, apenas 20% das pessoas sabem que tem a doença. Isso porque ela é silenciosa até ocorrer alguma fratura óssea que pode vir acompanhada de dor no caso da coluna ou quadril. A incidência nas mulheres é maior, principalmente no pós-menopausa. Uma em cada três delas com mais de sessenta e cinco anos sofre da doença. Quem explica é Fábio Freire, médico reumatologista e coordenador de uma das unidades em São Paulo do núcleo especializado no tratamento da osteoporose do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Quando a mulher perde os hormônios, é comum que haja um aumento da taxa de reabsorção do osso em relação à taxa de formação. Ou seja, tira mais osso velho e repõe pouco osso novo. E isso contribui para a osteoporose. Segundo o médico, a genética, ou seja, casos próximos na família, é um dos fatores mais determinantes para o desenvolvimento da doença. A ingestão de cálcio e vitamina D, principalmente na infância e adolescência, ajuda a prevenir a osteoporose. No caso dos idosos, é preciso evitar acidentes domésticos. Alerta Fábio Freire. Tomando cuidado com a iluminação, a questão de tentar ter um piso ou tapetes que você tenha antiderrapante, que esteja mais seguro, correr mal, tudo isso ajuda a diminuir a chance de quedas. A densitometria óssea é o exame mais indicado para o diagnóstico da doença, a partir dos 65 anos de idade. Para quem tem fatores de risco, deve ser feita antes, a partir dos 50. De acordo com o especialista, a atividade física, principalmente a musculação, ajuda tanto na prevenção, quanto no tratamento da doença. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Segue em exibição na TV Cultura, a série de ficção diários da floresta, contemplada pelo edital Cultura de Audiovisual. Baseada no livro da antropóloga Beth Mindley, a série tem cinco episódios e conta a história de uma antropóloga que passa por um processo de indigenização na tribo Paité. E você assiste diários da floresta até sexta, sempre às nove e quinze da noite, na tela da TV Cultura. A realização é da Floresta Cine Vídeo, Fundo Setorial do Audiovisual, Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, Cultura, Rede de Comunicação, Governo do Pará. Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luiz de Camões. Esfera literária. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. No quadro Esfera Literária de hoje, vamos mostrar um pouco do trabalho de dois economistas e uma advogada que se uniram para tratar sobre a lei Candir. O resultado é um livro que você vai conhecer na reportagem de Felipe Feitosa. Acompanhe. Uma das principais leis que tem impacto na economia do Estado, a lei complementar número oitenta e sete, de mil novecentos e noventa e seis, virou tema do livro Lei Candir e a derrocada do federalismo brasileiro. A obra produzida pelos economistas Eduardo Costa, José Carvalho Zurutuza e a advogada Tatiane Viana, propõe uma reflexão sobre os impactos que a não cobrança do ICMS na exportação de bens primários e semielaborados geram na arrecadação dos Estados e a relação disso com a crise econômica. Como detalhe Eduardo Costa, um dos autores deste trabalho. O livro, ele mostra que nesse contexto de agravamento da crise federativa, a lei Candir, que é a lei complementar oitenta e sete barra nove e meia, ela é um dos elementos que contribuem justamente para a crise fiscal dos Estados que tem uma economia assentada na exportação de bens primários e semielaborados, as commodities agrícolas e minerais. O Estado do Pará, por exemplo, ele sofre um impacto pesado, porque oitenta e cinco por cento da nossa bolsa comercial é basicamente bens primários e semielaborados. A obra foi lançada neste mês em Belém. O leitor vai encontrar diversas informações, dados econômicos, análises e tabelas. O autor José Zurutuza comenta de que forma cada especialista colaborou com o projeto. A segmentação do livro, basicamente, foi na especialidade de cada um. O Eduardo, como professor de economia política, trabalhou toda a questão da formação da lei, a questão da contextualização, os antecedentes a ela. A Tatiana, no caso, ela trabalhou constitucionalidade, constitucionalidade, aquela questão, pontos da lei candida que poderiam ser contestados. Inclusive, um deles é o que o Estado do Pará utilizou como referência na sua ação direta de constitucionalidade. E no meu caso, eu fiz um pouco mais do trabalho das estimativas, em si, fiz uma análise dos retodologias e como que os lábios segurais trabalham a seleção das perdas. Além do caráter informativo da obra, há o viés solidário. Isso porque os autores aproveitaram o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do combate ao câncer de mama, e decidiram que a arrecadação da venda do livro será revertida para uma instituição de apoio a pessoas que vivem com a doença, pontua a autora Tatiane Viana. Decidimos, então, eleger uma associação, Amigas do Peito, que é uma associação que, por ter menos de três anos de existência, ela ainda não pode se lançar como beneficiário de nenhum recurso público. Então, ela realmente necessita de apoio, ajuda da sociedade para continuar levando conhecimento para a classe que ela atende, ajudando essas pessoas que são pacientes oncológicas e divulgando esse assunto, que é muito importante, para que ninguém venha a ser acometido dessa enfermidade por falta de conhecimento. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso tem até este ano para estabelecer uma lei complementar para regulamentar as compensações aos estados exportadores. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Dicas Culturais Hoje, à noite, a Aliança Francesa de Belém vai prestar homenagem ao centenário da escritora paraense Linda Norcelina. O evento conta com depoimentos de amigos, colegas e também de pessoas que foram influenciadas pelo trabalho da escritora. Vamos ouvir na reportagem de Marcos Alixo. A escritora paraense Linda Norcelina saiu de Bragança e rumou para a França, onde fez carreira de professora ministrando aulas de literatura brasileira. A assessora de cultura da Secult, sobrinha de Linda Nor, Madeleine Bedran, conta que ela nasceu em Castanhal, mas viveu boa parte da vida no Brasil em Bragança. Linda Norcelina nasceu em Castanhal, mas menos de dois anos ela foi morar em Bragança e na verdade o referencial de vida dela é Bragança, por ela ter morado e vivido e convivido, observado a vida é Bragança. E ela é escritora, estudou na Universidade Federal do Pará, morou em Belém, morou em São Luís, foi para a França fazer mestrado, doutorado e escreveu muitos livros, mais de dez livros, tem prêmios, tem vários prêmios de literatura, dois livros dela foram traduzidos, um para o francês e o Estado do Tempo foi traduzido em Portugal, foi impresso, foi editado em Portugal e ela tem vários prêmios de literatura, ela foi professora em Guilherme, no norte da França. A Aliança Francesa em Belém vai realizar uma homenagem especial hoje para a Linda Norcelina, a diretora da Aliança Francesa, Mayuim Le Nedelec, destaca a motivação da homenagem para a escritora paranense. A ideia surgiu, logo quando eu cheguei em Belém, o que eu me encontrei por sorte com a Madeline Bedron, conhecida também no nome da Madi, e estávamos conversando sobre literatura paranense e tudo, e de repente ele falou da Linda Norcelina, que teve uma experiência muito longa na França, e que no ano que vinha, ou seja, esse ano agora, ia ser o centenário do nascimento dela. Não podemos perder a oportunidade de homenagear essa grande escritora francófona, bem por cima, na nossa Aliança, porque também ela foi a nossa Alina há muitos anos atrás. Então é assim que a ideia surgiu. A gerente cultural da Aliança Francesa, Lídia Duarte, lembra que Linda Nor também foi jornalista da Província do Pará e Folha do Norte, e faz um convite para a homenagem que acontece hoje nesta quinta-feira. Aqui na Aliança Francesa, na Rui Barbosa, nós vamos ter uma homenagem à Linda Norcelina por ocasião do centenário da Linda Nor, né? Linda Nor foi tanto escritora quanto jornalista, escreveu para a Província do Pará, para a Folha do Norte. Vai ter ao mesmo tempo essa parte literária, né? Como vai ter também a questão mais particular da Linda Nor, que vai ter amigos, parentes dela aqui que vão contar histórias relacionadas a ela, como que ela marcou a vida dessas pessoas. Assim como também conseguimos alguns painéis da exposição da Casa das Arte que nos foi cedido, que tem também algumas coisas sobre a Linda Nor. Então vai ser um evento bem amplo, vai ser um bate-papo, uma coisa descontraída que vocês vão se divertir e também conhecer um pouco mais da vida dessa grande escritora que é a Linda Norcelina. O evento, lembrando, acontece na Aliança Francesa às sete da noite, localizada na Travessa Rui Barbosa, mil oitocentos e cinquenta e um, no bairro de Nassaré. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Música, teatro, dança, shows com artistas paraenses, vendas de artesanato e de comidas típicas. Vão animar o público hoje no Curro Velho. A programação faz parte de mais uma edição da Feira da Beira, evento promovido pela Fundação Cultural do Pará e entre as atrações estão o produtor e DJ, né, o Pro X e o cantor e compositor paraense Almizinho Gabriel e a cantora Joelma Cláudia. A Feira da Beira ocorre nesta sexta-feira a partir das seis da tarde no anfiteatro das oficinas Curro Velho que fica na rua Professor Nelson Ribeiro número duzentos e oitenta e sete no final da Djalma Dutra. São sete horas e cinquenta e oito minutos na Grande Belém. O Jornal da Manhã desta sexta-feira vinte de outubro fica por aqui na apresentação Erlan Ferreira. No áudio, gravação Paulo, Sérgio, Antônio Araújo, Daniel Almeida, Ivo Souza e Valdeci Oliveira. Na produção, Joana Melo e Lucélia Fernandes. E os estagiários, Juliana Araújo, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição Cássia Nascimento, Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção Geral, Adelaide Oliveira. Tem aí o Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez horas da manhã no Informe Cultura e também nas redes sociais, no Twitter, arroba portal cultura e no Facebook ponto com barra jornalismo cultura. Um bom dia pra você e um ótimo fim de semana. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. referência em São Paulo. Nabrigada Apton Aция Apton A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto